...deputada Maria Helena, logo após o deputado, deputada João e deputado Edson Moreira. Senhor Presidente, apenas para registrar que desde a manhã de ontem está reunido aqui em Brasília, no Parlamento Brasileiro, o Parlamento Latino-Americano. 70 parlamentares de todos os países da América Latina e Caribe compareceram acompanhando a presidente do Parlamento Latino-Americano, senadora Blanca Alcalá, do México. Eu quero cumprimentar o nosso presidente do Grupo Brasileiro, Flecha Ribeiro, e todos os parlamentares e assessores envolvidos na organização desse evento pelo brilhantismo das palestras e da forma como está sendo conduzida esta reunião do Parlamento Latino-Americano. Discutiram-se assuntos relativos à educação, assuntos sociais e também assuntos políticos. Eu quero cumprimentar e agradecer o apoio que recebemos do presidente do Senado, senador Renan Calheiros, do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e também da Polícia Legislativa desta Casa. Muito obrigada. Obrigada.